Fala galerinha do YouTube, quem fala é o Matheus Uma análise da revista PSN World Lançada, se eu não me engano, em 2005 Várias promoções Revisa aqui na capa, Fifa Street, Meteorismo 4, tá aqui em 5 Várias coisas De outros jogos também Uma análise aqui em geral Passando aqui de página em página Bola do pé, esse aqui é o famoso Didico no Play 2, Adriano Imperador Apagandinho aqui Aqui do PSP Aqui outras coisas aqui no mês PSP, notícia Imagem do PSP Aqui na imagem de um cachorro Pra, sei lá, a Sony faz umas campanhas meio bizarras na época, tá ligado? Aí falando do hardware do videogame É, 2004, 2005, por aí Aqui fala do Do The Surfing Só com 3, com um joguinho bem baratinho Se consegue comprar fácil Quarteto Fantástico Joguinhos aqui Fear Respect, Marvel Nemesis Mid-Offer, European South PSP, PS2 Aqui o acessório, né, do Gran Turismo O próprio Gran Turismo 4 Aqui fala, né Pode ficar daqui até depois aqui O grande destaque daqui é o Tekken 5 Fift Street é o bruxo aqui, mais enrolho aleatório, mas essa aí foi a meta da época, né? Aqui umas imagens aqui do jogo, olha só, deram 7,5 pra ele, é famoso Fift Street, quem nunca jogou? Aqui do outro lado, Cold Fear da Ubisoft, aqui FF2, deram 8,5, 8,5 no NBA, QS3, 7,5, Y6, 7,5, aqui é Western Word, aqui é o código, papapá, papapá, eu mostrei aqui do Simple, GameShark, meu Deus, o que que é isso? Detonado, 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 vários jogos aqui, ah, é o de um jogo só, né? Aqui, até que, aqui os códigos, né? Porque não tinha internet, né? Não tinha internet naquela época, aí eram os códigos que não era mesmo, te ligado? Todos os personagens que hoje em dia você vai precisar na internet, olha, todos os códigos, todos os códigos, todos os códigos, tá? Tudo, todo detonado. A gente, outro detonado do Project Snowblend, aqui, vários detalhes do jogo, Estão afiliando assim, aqui, Nano Breaker, Estão roubando esse jogo, mas essa revista aqui ajudava os caras, né? Porque não tinha internet, 2004, 2005, não tinha internet, começou naquela época, o Google de 2003, o YouTube começou em 2004. Os caras faziam o quê? Os caras pediam a revista ali, 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 tio. Aí tem várias dicas aqui, fala do chefe, aqui, achando que eu tô lá, fala do chefe, fala dos códigos, pá, fala como você tem que passar, tio, várias, várias coisas, que hoje em dia são surreais, tá ligado? Tem um propaganda do Dev Make Cry 5, né? Dance Awakening, Mais coisa que isso aqui. Mais detonado, se você gosta de detonado, da PSN Word, vários detalhes, assim, assim, aqui é um Game Freak, e é o código das minhas, se é do filme ou se é de outra coisa, ah, é do filme. Aqui, ó, nas locadoras, a melhor, nossa, isso é antigo mesmo, tio. E aqui é a parte de trás da revista. Então, se você gostar desse formato aqui, de vídeo, já na revista antiga, tem um joinha, até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí